Não precisa de mágica e nem de experiência na cozinha pra você fazer um prato delicioso com a Fry Cooker, sua nova ajudante. É um aparelho culinário elétrico, um 4 em 1. Você assa, cozinha, cozinha a vapor e também frita. E o que é bom, gente, é que mantém o alimento com os nutrientes. Você pode fazer uma fritura saborosa, crocante, no ponto certo, porque mantém também a temperatura do óleo. Por exemplo, você tá fritando batatinha, quibe, vai manter a temperatura, não vai queimar o que você tá fritando. E o que acontece? Você tem aquele alimento mais saboroso e mais crocante, sem saturar. Bom, né? E pra você cozinhar, por exemplo, legumes a vapor, você pode fazer aquele prato gostoso, diferente. Você que tá fazendo dieta também, vai ter o alimento com o sabor natural, a cor natural do alimento e muito mais saudável. E pra você fazer um arroz, feijão ou canjica, olha só que fácil. Você coloca na posição pra fritar, pra fritar a cebola no óleo, depois cozinhar e aqui você aperta, tá? Quando a água secar, vai desligar automaticamente. Tem um termostato aqui. Fora que você pode lavar todos os acessórios, você tira todos daqui. É muito prático cozinhar com a frycooker. E outra, tem dois anos de garantia, é um produto que você conhece nas lojas da Show de Cozinhas e pede pelo telefone 5585-9700. Preço, três parcelas de R$ 49,00. Muito mais saudável, sabor delicioso dos alimentos, muito mais prático. Você vai ter mais tempo livre, tá? E pra encerrar aqui, tem também a Family Grill. Você pode preparar um churrasco dentro do seu apartamento. Não fica soltando fumaça, não espirra óleo e o preço de promoção especial, três parcelas de R$ 16,50, fora que é prático também pra limpar. Você pede por esse telefone 5585-9700, de segunda a sexta, das 8h às 18h e sábado e domingo, das 9h às 18h. Vá conhecer os dois produtos numa das lojas da Show de Cozinhas. Você vai adorar. Frycooker e Family Grill.